Não, o que eu quero dizer é que a lei também está a manejar a informação entre que não há uma lei, não há uma necessidade que o governo esteja cumpre. Vou reconhecer se é verdade, agora que o custo de vida aumenta, vou poder recompensar também o bom emprego de uma ou outra forma. Não se tem passado por estar a recompensar com o dia extra livre, etc. Mas eu não tenho fundo no momento aí, atualmente nós estamos em situação mais pior do que há anos atrás. Mas cada, por exemplo, um setor privado está a manejar no seu sistema também. E se eu for, eu faço um protocolo para que eu não me afirma, eu faço um protocolo onde eu vou fazer a placa de indexering, então eu vou parar para que eu não me sondei de publicar no setor privado, que eu me sondei de todos os que eu tenho uma maneira que nós vamos fazer a placa de futuro. Pois, eu não tenho lei, mas se agora eu brinco para algo como um bom doido de trabalho, eu vou pedir para que eu quero compensar, mas eu vou pensar por que eu tenho para compensar também. E de caso, aqui nós há, um, não tem, de maneira que o AFP lhe caja de governo, que eu te conheci agora, e de dois, figurava para 1.4 milhões de social crisis plan, e acaba CASH a mandar um anuazer, o seu conselho, que eu vou tratar 22 de novembro próximo. Ojalá que nós não tenha um anuazer para esse motivo aí. Imaginava que 28.8 milhões, o que é 3.6% significado. Sim, sim, Huber, sua pergunta é uma pergunta válida, eu vou comparar, verdade, porque eu vou exigir um pago extra, agora tem inflação, mas eu vou dizer, eu vou dizer, tem reportes com o que é que era o problema extra, compartilha com a prensa, reciém, de Overtime e A.O. Meldingland. verdade, tem correlação com o outro, no reporte, do qual eu só compreende, provavelmente eu vou ver dentro de pouco. Eu vou estar por aí na 2ª de balança, eu vou ter um ponto, eu vou dizer, que eu tenho preocupação, mas não me avisa, verdade, não tem um direito, mas também eu vou dizer, equivalente de qualquer negociação. Então, eu vou dizer que a negociação não está dando, se é por um te exigir, e um tem curva de chegar na outra, dentro da negociação, não só tira água da vinha, dentro das bandas, essa é a nossa expectativa também, e nós queremos que no final do dia, nós mesmos para ver, é algemeen balão, de País Aruba, para o Meku Turcos, e essa é a petição, como eu vou dizer, o sindicato, vão ver a pantalla, o picture completo, onde nós estamos para a água, que nós queremos que nos unem aqui, tantos anos, que a vida também, trobe, ela repetia isso aqui, me repetia um dia mais, cada bebê que nasce, tem um deve de 40 mil florins, de outra vez, então, nós não podemos, cargar água, e ir para lá, estruturalmente, nós temos que buscar solução, para o problema, que nós estamos enfrentando. e aí e aí